Oi pessoal, eu vou publicar vocês. Bom, o vídeo de hoje é haters. Então se vocês quiserem assistir esse vídeo até o final, é só vir comigo, meus amores. Bom, hoje nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre o que eu acho de haters. Pra você que não sabe o que é haters, são pessoas que fazem comentários negativos nos... dos youtubers, dos youtubers, no vídeo dos youtubers. Bom, eu já tive muitos haters aqui no meu canal, mas também já tive muitas pessoas comentando que me acharam bonita, que gostaram do meu vídeo, que acharam legal, que acharam divertido. Também já tive pessoas boas nos meus comentários e também já tive haters, que são pessoas que fazem comentários negativos no vídeo das pessoas. Bom, sobre o que eu acho? Eu acho que haters, tipo, ele quer uma certa atenção só pra ele, porque ele sabe que... Se ele fazer um comentário negativo no... pro youtuber famoso, ele sabe que vai ter crítica nos comentários das pessoas que são fãs do youtube, do youtuber, que ele comentou o comentário negativo. E ele sabe que ele vai receber uma atenção, uma... não uma atenção boa, uma atenção ruim, mas ele quer atenção de todo jeito. Então, pessoas vão comentar, nossa que idiota, nada a ver, vão ficar retrucando com ele. E isso, não, ninguém tem que ligar, entendeu? Não liga, não liga. Nem você, youtuber, que tá sofrendo por haters, não ligue. Eu nunca sofri porque eu já, tipo, no início do meu youtube, no início do meu canal, no meu primeiro vídeo, tipo, eu já tava preparada porque eu ia saber que já ia ter haters, que eu ia enfrentar tudo isso mais pra frente. Então, eu relevei. Você que tá sofrendo, não sofra, não ligue. Olha, o importante é você saber quem você é de verdade. Você saber, olha, você tá se esforçando. Então, não liga pra essa pessoa, essa pessoa divina, né, que tá te criticando nos seus... Olha, tem gente que desiste só por causa de haters. Então, se você tá pensando em desistir, não desista do seu sonho de ser youtuber, de ser famoso, de ganhar dinheiro, de ter mais de 2 milhões de inscritos. Não desiste só por causa de haters. Continue se esforçando. Se você acha que seu vídeo não tá legal, mude. Se você tá recebendo comentários negativos... Se você está recebendo comentários construtivos. Tem diferença entre haters que fazem comentários negativos e tem diferença entre pessoas que fazem comentários construtivos, entendeu? Um exemplo. Comentários construtivos. Olha, melhora a imagem, não tá legal. Olha, melhora isso. Pra ajudar a pessoa a crescer mais e pra ajudar a pessoa, tipo, a parar do que você acha que não tá bom, entendeu? Então, esse comentário construtivo é bom porque aí alerta a gente. A gente olha, a gente vai mudar, a gente vai melhorar a imagem, olha, a gente vai comprar alguma coisa pra ficar bonito o cenário, olha, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai ficar mais armada, a gente vai parar de mexer a mão, de mexer no cabelo. O que as pessoas que fizeram comentário não gostaram muito, olha, a gente vai melhorar, entendeu? Isso é um comentário construtivo. Agora, aqueles haters que esculacham você, que fazem comentários negativos e que não são construtivos, não liga, tá bom? Não liga, não desista, não desista. Olha, eu, tipo, no começo do meu vídeo, no começo do meu vídeo não, no começo do meu canal, eu tinha recebido um comentário tão chato, mas tão chato, mas tão chato que, tipo, eu fiquei, nossa... Espera que essa pessoa pense isso de mim, mas quando eu já pensei, aí eu falei, não, não vou ligar, olha, hater, ó, vai arrumar o que fazer da tua vida, tá, hater? Vai arrumar o que fazer da tua vida, porque em vez de você estiver falando das pessoas nos comentários do vídeo dela no YouTube, você devia estar vendo os seus defeitos, você devia estar apontando pra você, devia estar vendo o que você está fazendo errado. Você está prejudicando pessoas que fazem vídeo no YouTube e que fica chateada com você, tá? Recato Nossa, que bico Então, não liga, não liga Só simplesmente, não liga, finge que, tipo, transforma um comentário, finge que ele está te chamando de linda, que ele comentou uma coisa boa no seu vídeo, finge Transforma um comentário e, tipo, não liga, você vê, assim, ó Tô nem ligando, o importante é que eu tô me esforçando, que eu tenho inscritos, que eu tenho gente que gosta de mim, que eu tenho gente que comenta coisa legal de mim E eu não vou ligar com todos os comentários legais, eu não vou comentar pra um haterzinho que eu não tenho nada que fazer, que fica comentando coisa ruim nos vídeos das pessoas do YouTube, tá bom? Então, não liga Então, pessoal, esse foi o recadinho de você que tá sofrendo com haters Não foi um vídeo muito longo, foi um vídeo só de 5 minutos, 6 minutinhos, só pra ajudar você e pra você saber a minha opinião do que eu acho de haters Bom, um beijão e tchau, tchau E se você é um hater que tá me assistindo, pare de ser um Porque, tipo, se você decidir Se você decidir ter um canal no YouTube E alguma pessoa saber que você é hater Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai ter um monte de haters no seu canal também Então, se você é um hater Pare, porque o mundo, ó, ele gira Vai que um dia você fica com vontade De fazer vídeo no YouTube Aí você faz, aí fica um monte de pessoas te se colachando Pra devolver na mesma moeda Mas eu não tô falando que isso é certo Se, um exemplo Não pode fazer isso que eu, ó, um exemplo Tipo, eu tenho um canal no YouTube Aí tem um hater que fica me prejudicando aqui no meu canal Se ele tiver um canal, eu não vou dar a mesma moeda Eu simplesmente não vou desdar o dislike Eu não vou atrapalhar ele também do mesmo jeito que ele fez comigo, entendeu? Não faça isso Então, você que tá me assistindo, tome cuidado, viu? Porque tem gente que dá na mesma moeda O mundo, ele gira, tá? Você, um dia, vai pensar Ai, eu quero fazer vídeo no YouTube Aí você vai ser esclachado, tá bom? Então, você que é hater que tá me assistindo Tome cuidado, tá? Tome muito, muito, muito cuidado Porque, olha, não é fácil não, tá? Se você não saber lidar com haters no seu canal Você, ó Você vai, o quê? Se dá mal Então, você vai se dá mal Gente, vocês viram que eu tô com cenário novo aqui, ó Já tem... Esse é o segundo vídeo que eu tô com esse cenário novo aqui, ó Que é esses quadros aqui, ó Deixa eu ver se dá pra zoomar a câmera... Não, não dá pra zoomar a câmera fantasma Tem esses três quadros E esse quadro de inspirações Que tem palavras, frases, autógrafos E artistas que me inspiram aqui Tem Kéfera, um monte de gente aqui, tá bom? Então, beijão, gente Tchau, tchau Não esqueça de dar like nesse vídeo Não dá dislike Se você não gostou Assiste de novo pra ver se você gosta Comente o que você achou Se você está lidando com haters Então, tchau Até o próximo vídeo Tchau